Gente, olha só, um adolescente de 17 anos, chamado João Vítor Damasceno, mais conhecido como Pânico. Ó o menino, ó. Ó o Pânico, até a cara dele já é daquele filme do Pânico, né, rapaz? Que me perdoem, mas a gente tem que fazer a comparação, porque ele pegou esse apelido justamente porque ele parece com aquele filme lá do Pânico. Sabe o que aconteceu agora à tarde? Esse menino já tem passagem danada, desde criança pela polícia, já foi internado lá no Centro Educacional Masculino 100. E agora à tarde ele inventou de enfrentar a polícia com bala, exatamente. Um confronto com a polícia na região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Conhecido demais o Pânico no mundo do crime. Só para você se posicionar, o Pânico, ele é irmão daquele Israel de Assis Damasceno dos Santos, que nós mostramos aqui, que é o principal suspeito de coordenar os crimes ali na zona norte de Teresina. E no mês de outubro, quatro pessoas morreram. Você lembra? Um matou a mulher, o outro foi fazer a vingança. Eu sei que no final foram quatro corpos estendidos no calçamento. Esse menor aí, o Pânico, ele foi apreendido na época, considerado um dos executores daqueles quatro homicídios que nós mostramos na região da Santa Maria da Codipe. Mas ele fugiu do Centro Educacional Masculino, vocês lembram que teve uma fuga, né? E já estava tocando terror na zona norte de Teresina. E hoje, inventou de inventar, como diz a história, de trocar bala com a polícia. Resultado? Desceu nas cordas, né, Ana Paula? Com todo respeito à família, mas essa aí ele perdeu. Após ser atingido pelos disparos, João Vitor Damasceno, de 17 anos, que era conhecido como Pânico, foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina, mas morreu na unidade de saúde. A troca de tiros aconteceu durante um confronto com a equipe do Batalhão de Policiamento do Interior, o BEP, que foi até o jovem cumprir o mandado de recaptura. O confronto aconteceu em uma casa na região da Santa Maria da Codipe, na zona norte da cidade. João Vitor reagiu à apreensão e efetuou disparos contra a viatura. Ele havia fugido do SEM no dia 26 de outubro, onde estava apreendido por ter participado de um homicídio. Nós tivemos uma informação de onde estariam escondidos João Vitor e outro elemento, que vem praticando vários crimes aqui na nossa cidade, foragido agora há poucos dias do SEM, encaminhamos as nossas equipes de inteligência, a equipe do BEP, a equipe da RONI, para que fizessem a abordagem a esses elementos. Um deles reagiu, atirando contra nossas guarnições, e as nossas guarnições também reagiram, onde o João Vitor foi atingido, encaminhado ao HUT, mas tivemos a informação agora que ele teve o óbito confirmado. O outro que estava com ele, que é o Antônio, de 18 anos, foi trazido agora ao DHPP para que se faça uma apuração sobre os fatos, sobre os crimes que eles estão envolvidos. Quem era o João Vitor? O que ele fez no passado? O João Vitor tem envolvimento em vários homicídios, assaltos, tráfico. Tivemos aí aquela participação dele nas últimas ações criminosas ali na região da Santa Maria. Ele foi, na época, apreendido, já que ele é menor, levado ao CEM, fugiu do CEM. Depois que ele fugiu, muitos crimes voltaram a acontecer na região. E quando tivemos a informação de onde ele estava, fizemos o nosso esforço, mandamos as nossas guarnições, e esse foi o desfecho. Apesar da pouca idade, o pânico tinha uma extensa ficha criminal. Era considerado um cirurgião geral no mundo do crime. Além de passagem por homicídios, teve participação em roubos, receptação de veículos, e já foi apreendido por poste legal de arma de fogo. Nós temos informes de ele envolvido em vários crimes. Inclusive, poderia ser ele o piloto da moto que fez o homicídio contra o sargento. Então, como a gente diz sempre, essas são ações que vão ser investigadas. O DHPP está à frente dessa investigação. Temos aí a maior confiança que esse crime será elucidado. E a informação que nós temos é que ele estaria participando também desse crime. Mas nós temos vários crimes atribuídos a ele e a turma dele. A informação que nós temos é que tem duas pessoas desaparecidas e que essas duas pessoas seriam vítimas desse bando. Nós estamos fazendo toda a investigação. Vamos agora esperar as entrevistas que serão feitas com esse que foi preso para saber se tem algum detalhe que a gente possa confirmar. E nós sairemos em diligência para tentar localizar essas duas pessoas desaparecidas. João Vitor é irmão de Israel de Assis, o principal suspeito de coordenar os crimes que aconteceram na região norte no mês de outubro. Na ação policial, o pânico estava com um compás, identificado como Antônio Francisco, de 18 anos. Ele foi trazido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e segue a disposição da Justiça. As armas de fogo utilizadas no confronto foram apreendidas. A Polícia Civil está investigando o caso. Aplausos. Aplausos.